Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo aqui trazendo um vídeo, meu Deus do céu Outlast 2, beleza? Deixa eu ver aqui rapidinho Ele não tá em português, beleza? Não tem legenda em português, não tem nada em PTBR, beleza? Então, bora lá Tá, vou tentar traduzir aqui pra zombeiros, zombeiros Bem-vindo ao Outlast 2, demo, você é Blake Langer Man, é o cameraman e está trabalhando com sua esposa Lynn Os dois estão investigando um caso jornalístico, aonde não sei o que lá, 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 beleza? Foda-se Então, vamo lá galera, é... Mano, eu tô me cagando Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir como intro para o whole piece Tell me when we're good Ok, uh, we're good Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone On a barren stretch of highway, a hundred miles from the nearest... Oh, the fuck? Did you see that? We lost the engine Fuck Fuck Jesus Christ I'm not you Oh God, oh God Oh God Please, please, I don't wanna go Let's go, let's go Legal, né? Temos uma cruz de ponta cabeça já Sensacional Lynn! Cara, é sério, eu não sei porque eu tô gravando nesse jogo Eu me cago Eu já tô me cagando Sem jogar Eu joguei um pouquinho, eu me caguei Não consegui terminar aquela bosta Sério, na boa, velho Eu tô me cagando Isso tudo bem, né? Fazer o quê? Mano Na real, velho Eu já vi aquele bagulho ali Eu já me cagava Câmera normal Linn! Visão noturna Linn! Dá o zoom maroto Linn! Mano, eu nem gritava, tá ligado? Tipo Nossa, você tá maluco Eu tentava escalar o bagulho de novo Fazia o caralho a quatro Mas eu não ia, mano Bom Sério, velho Não dá Eu tô me cagando Nossa Total X enquanto estou andando Pular Mano Não, uns gráficos estão bonitos, tá ligado? Mas Futa que pariu, velho Eu estou perdido E me perdoa Mano Vai se ferrar, velho Vai se ferrar É um coi É um coi É um coi Mano, é sério. Mano, tô com medo, velho. Jesus! Não! Eee, deixa eu usar o alvo. Tem um corpo ali. Mano, vai se fuder. Mano, vai se fuder. Olha a puta! Mano, vai se fuder. Para de bater a porta, filha da puta! Mano... Tô com muito medo, velho. Você é louco. Vou ver rapidão aqui. Mano, do céu. Satanás em Makayalde. Tenho a mínima ideia do que seja, mas tudo bem. Para todo lugar que eu tenho, que eu ando, tem cruz. What the fuck? Mano, para, velho. Não, não. Eu estou dizendo em criança, mano. Não, não é, não. O que é isso? O que é isso? Isso é linguiça! O que é isso? Por favor! Eu não vou esperar isso! Estou com medo. Estamos em casa. Por favor, Blake. Por favor, venha. Por favor. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Não está abrindo. Beleza. Não está abrindo a porta. Caralho, então é aqui. Hum, ta. Vai dar merda, vai dar merda. A escola já é chata pra caralho, velho. Imagina de noite essa p***. Êêêêêêêêêêêêêê. Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. E a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. E a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. E a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. E a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica e Lynn, essa é a Jéssica. 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 Corre, filho Corre 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 Filha da puta. Galera. Seguinte. Eu vou ficando por aqui. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostar, não esqueça. Curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever também, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu.